Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre os dicionários e enciclopédias no século XXI. Na aula passada nós falamos sobre o gênero textual verbetes, na nossa aula passada de linguagem. E hoje a gente vai falar sobre o local onde a gente encontra esses verbetes, que são os dicionários e as enciclopédias. E a gente vai ver como no século XXI a gente usa esses dicionários, usa essas enciclopédias. Uma vez que a gente está na era digital. Você já usou um dicionário? E aí, na sua casa tem um dicionário? Nós temos aí uma tirinha da maçalda. O pai foi até o dicionário, abriu o dicionário e depois saiu. E o que ela falou com o pai? Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Por quê? Porque ele foi rapidamente lá, olhou e saiu. Mas o dicionário, ele é para ser lido, como a gente lê um livro, por exemplo, de um conto, uma fábula. Ele é para ser lido dessa forma? Não, não. O dicionário a gente utiliza o dicionário para a gente consultar algumas palavras que a gente venha a ter dúvida em relação à escrita, em relação ao significado. Dicionário. O que é dicionário? É um livro de referência que vai reunir em ordem alfabética verbetes com os significados ou traduções de palavras. Nós temos o dicionário de português que a gente vai procurar ali o que é o significado de uma palavra. Mas nós também temos o dicionário de outras línguas para a gente também traduzir aquela palavra. Por exemplo, o dicionário de inglês, o dicionário de espanhol. Quando a gente quer saber o significado de uma palavra, no caso traduzido para o português, a gente procura esse dicionário. Ou da mesma forma, quando a gente quer passar uma palavra do português para o inglês ou para o espanhol, a gente pode também estar utilizando esse tipo de dicionário. Então, o dicionário, eles apresentam os verbetes, onde vão ter o significado, pode ser o significado das palavras, ou a tradução aí de uma palavra, a depender do tipo de dicionário. E o que é verbete? Quem é aí que lembra o que é verbete? O verbete é um texto informativo que tem como objetivo definir e explicar o significado de uma palavra, uma sigla, um símbolo, uma abreviatura, ou ainda ele pode ir além, né? Ele também pode estar explicando, dando informações em relação a um termo, como acontece com os verbetes de enciclopédia. Quais os elementos do verbete? O que tem que ter no verbete? Nós estudamos sobre esses elementos aí em nossa aula anterior. Precisa ter a entrada ou a cabeça do verbete. O que seria para essa entrada, essa cabeça aí do verbete? A palavra que a gente está procurando aí, o significado, seria a entrada, né? Geralmente vai vir de outra cor, vai vir em negrito, né? Destacada. A rubrica que indica a classe gramatical, a área do conhecimento, ou tipo de linguagem, por exemplo, Ah, é um verbo, é um substantivo feminino, substantivo masculino, é um adjetivo. Nós vamos ter o significado, que pode, essa palavra pode apresentar mais de um significado, pode ter um significado de sentido figurado, um significado real, certo? A etimologia, que é a origem da palavra, de onde é que vem aquela palavra, a divisão silábica, inclusive alguns destacam qual é a sílaba tônica daquela palavra, o que é a sílaba tônica, nós já estudamos em outras aulas, né? A sílaba mais forte da palavra, podendo ser considerar, neste caso, classificar essa palavra como oxítona, paroxítona, proparoxítona. Nós vamos ter informação complementar, né? Dessas palavras, algumas vezes pode até ser uma palavra lá e, de repente, vide tal palavra, porque pode ser outra palavra que tem relação com aquela. E ainda nós vamos ter os exemplos, né? Que é colocar aquela palavra dentro de frases, pra gente entender ela dentro de um contexto. Hoje nós temos dois tipos de dicionário, que é o dicionário impresso e o dicionário eletrônico. Temos que estar atentos ao dicionário impresso, pra pegar os dicionários mais atuais. Aquele dicionário da mamãe, do papai, da vovó, da época deles, não devem ser utilizados, embora pode até ajudar a gente em relação ao significado das palavras, porém, nós temos novas palavras que não vão estar naqueles dicionários e ainda nós passamos por uma reforma ortográfica, onde algumas palavras perderam a acentuação, outras palavras, que eram palavras compostas, com ífens, hoje estão escritas juntas, né? Tem ífem e outras estão separadas aí com ífem. Então, as nossas palavras, elas sofreram modificações em relação a essa reforma ortográfica, certo? Então, a gente tem que estar atento a isso aí, não utilizar dicionário impresso muito antigo. E neles, geralmente, vai vir também já que já está atualizado com a reforma ortográfica e tal. E ainda tem as palavras que vão surgindo também, né, gente? E o dicionário eletrônico? O dicionário eletrônico, ele é o mais utilizado porque dá menos trabalho. Quando a gente vai utilizar o dicionário impresso, a gente tem que ir lá folheando, 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 procurando ali, embora já ajude porque vem em ordem alfabética, né? Mas a gente tem que estar procurando ali a palavra, a página e tal, até encontrar a palavra que a gente procura. Já o dicionário eletrônico, basta eu pesquisar a palavra que eu quero. E aí vai aparecer essa palavra, se eu colocar essa palavra, significado de abóbora no Google. Aí vai vir várias páginas aí de dicionário eletrônico e eu posso estar consultando de forma mais breve, mais rápida. Como é que a gente faz para a gente usar o dicionário? Isso, o dicionário físico, certo? O dicionário eletrônico, basta eu colocar a palavra e pesquisar qual a palavra. E não precisa necessariamente vir em ordem alfabética, porque eu escrevo a palavra que eu quero ver, analisar. Já o dicionário físico, tem algumas técnicas para a gente utilizar esse tipo de dicionário. Como, por exemplo, primeiro, procure as palavras em ordem alfabética. As palavras, elas sempre vão vir em ordem alfabética. E aí você olha a primeira letra, eu quero uma palavra tartaruga, contei. Aí eu vou na letra T procurar. Tartaruga é TA, então vai vir logo mais no início, né? Porque tem TA, todas as palavras que tem TA vão vir juntas. E aí sempre você vai analisando a primeira letra, depois vocês vão ver a segunda letra, né? Dentre as letras T, depois vocês vão ver a terceira letra e assim por diante. Por exemplo, tartaruga sempre vai estar em frente de vaca. Por quê? T vem antes de V, né? O mesmo vale para as letras seguintes. Casa está na frente de chuva. Por quê? Porque o A, o C e o C é igual, né? Casa e chuva começam com C. Mas quando tem a mesma letra, a gente analisa a segunda. O A vem antes do H, que é o K, né? Vem antes do CH, né? Então, a palavra casa vai vir antes de chuva. O importante é a gente decorar a ordem alfabética e assim vai ficar mais fácil da gente imaginar onde é que está a palavra. Segundo passo, abra o dicionário numa página qualquer. No topo de cada página vai ter lá o primeiro verbete da página e o último verbete da página. Então, a palavra da esquerda é a palavra que começa a página. E a palavra que está do lado, né? Que a palavra geralmente vai vir à direita, é a palavra que vai terminar a página. É a última palavra daquela página. E a terceira aí, regras, né? Assim como no jogo, cada dicionário tem regras próprias que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou o gênero. Ou seja, se ela é masculina, se é feminina, então não deixe de ler, nem que seja rapidinho aí, as instruções aí, as regras do dicionário, né? Que você está analisando. E aqui tem uma página do dicionário para ficar mais fácil aí de vocês entenderem. Aqui, essa primeira palavra aqui, neste caso, no canto superior esquerdo, é a primeira, o primeiro verbete da página. E aqui no canto superior direito é o último verbete aí da página, que é a última palavra da página aí com significado, certo? Cada palavra em negrito, ela vai vir acompanhada do seu significado, qual a classe gramatical, separação de sílaba pode vir também, exemplos, né? E cada um desses aí vai ser chamado de verbete, certo? Olha, aqui nós temos uma página para facilitar aí o entendimento de vocês em relação ao uso do dicionário. Aqui é a letra F, certo? Então, nós temos várias palavras aí com a letra F. Porém, se vocês forem analisar, todas têm o F e o A para ficar Fá, certo? E a nossa prova vai ficar difícil para a gente achar aqui, nesse primeiro lado, só o Fá. Observe aí que na nossa segunda coluna já vem com o I, né? É Fá, Isca. Aqui na primeira é o F, A, C. Por que que o F, A, C, faculdade, vem antes de Fá, Isca? Porque é F, A, F, A igual. Porém, aqui na terceira letra, o C vem antes do I. Então, a gente vai analisando assim. A primeira letra, se for igual, a gente analisa a segunda, se for igual a terceira, se for igual a quarta, e assim por diante, até a gente encontrar a nossa palavra, certo? Observe, então, essas palavras, ó. Fácial, fácil e facilidade. Fácio, fácil e fácil é igual, tá vendo? Aí a gente vai analisar aqui, então, a quinta letra. Fácial começa com A, fácil começa com L, e fácil, facilidade, tem o L aqui também, depois do I. Então, quem é que vai vir primeiro? O facial, porque o A vem antes do L. Aí, analisando a próxima letra, o L, né? Fácial, L, vai vir antes, quem é que vem antes? Aqui, neste caso, de verde, gente. A vem antes do L, e aí a gente vai para a quarta letra, mas, neste caso, a gente já vai identificar qual é a ordem, a partir da letra de verde, certo? Se tivessem outras palavras, aí a gente ia para a de vermelho, né? A quarta, a quarta não, perdão, a sexta letra, e assim por diante. Mas aqui, na letra verde, a gente já conseguiu identificar qual é a ordem, neste caso, dessas palavras aí, qual deveria ser essa ordem. Posso usar um dicionário antigo? Como eu disse para vocês, não, não é legal vocês utilizarem um dicionário antigo, porque ele não vai vir aí com as reformas ortográficas, certo? Então, tem que ser um dicionário mais atualizado, fora as novas palavras que vão sendo descobertas aí, no decorrer aí dos anos, certo? Então, vamos aprender aqui como usar um dicionário. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar sobre o uso do dicionário. Você já usou um dicionário? Conhece como é? E sabe por quais motivos um dicionário pode ser útil para você? Vamos começar por conhecer como é organizado um dicionário. Um dicionário reúne um significativo número de palavras de uma língua. Essas palavras são organizadas em ordem alfabética. Um dicionário pode ser bilíngue em duas línguas, como dicionários de inglês e português, por exemplo, ou em uma língua somente, como, por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, que é sobre o qual vamos comentar hoje. O dicionário é o livro no qual podemos encontrar duas importantes informações sobre as palavras, sua grafia correta, ou como se escreve corretamente uma palavra, além de seu significado ou significados, pois uma palavra pode ter dois ou mais significados também. Vamos ver alguns exemplos? A palavra banco, por exemplo. Vamos ver alguns dos seus significados. acento estreito de madeira, cimento, ferro ou plástico, com ou sem encosto, geralmente para várias pessoas. Outro significado é esse. outro significado possível é balcão de loja. Também temos mesa de trabalho comprida, rústica para marceneiros, carpinteiros, serralheiros, bancada. Ou também instituição financeira que tem como atividades principais receber depósitos de dinheiro em conta corrente, efetuar empréstimos, aplicar capitais, efetuar cobranças, operar no mercado cambial. Também temos local em hospital, onde se conservam componentes orgânicos, como sangue, córneas, esperma, pele, para uso em transfusão, transplante, enxerto. E também temos elevação de areia ou coral no fundo do mar, que na maré baixa, às vezes, aflora a superfície. Vocês virão quantos significados diferentes uma palavra pode ter? Além disso, como já falamos, às vezes temos dúvidas em como escrever uma palavra. Vamos ver alguns exemplos? Se você quer escrever, por exemplo, não gosto de giló. Você se lembra se giló começa com j ou g? O dicionário é útil nesse momento para descobrirmos sobre questões ortográficas, ou seja, questões ligadas ao modo oficial de escrever as palavras da nossa língua. giló. Sim, giló se escreve com j. Veja como achamos em um dicionário. Giló. Planta herbácea anual da família das solanáceas, provavelmente nativa da África, muito cultivada no Brasil, de ramos tomentosos, flores brancas em racemos e frutos babáceos comestíveis de sabor amargo. Gilóeiro. O fruto dessa planta. Em outras situações, não temos muita segurança sobre como falar uma palavra. E uma única letra pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se você quer relatar sobre uma experiência na qual um corante ficou retido em um papel, o papel absorveu o corante ou o papel absorveu o corante. E então, como você escreveria? Vamos descobrir? Absolver. Isentar da culpa imputada ou da pena que lhe corresponde, pondo assim termo ao juízo, conceder perdão a alguém. E também temos absorver, reter, incorporar ou assimilar em si substâncias líquidas, gasosas ou fluídas. Sorver, como na ação osmótica, capilar, química, solvente. E então, qual dessas duas opções você escolheria? Absolver ou absorver? Sim, o papel absorveu o corante. Vocês observaram que quando buscamos pela palavra, ela vem com um ou mais significados escritos na sequência? cada palavra no dicionário possui seu verbete, que tem diferentes informações, como a divisão em sílabas, a classe da palavra, além dos possíveis significados e exemplos de uso relacionados à palavra em questão. e agora vamos exercitar. Procure no dicionário palavras cujo modo de escrever lhe traga alguma dúvida. Ou mesmo, busque aquela palavra que você já ouviu falar, mas ainda não conhece o seu significado. Bons estudos e nos vemos no próximo encontro. Até lá! Para isso, a gente pode brincar aí de dicionário. Como é que é essa brincadeira? Vocês vão buscar palavras do dicionário, palavras que não fazem parte do seu dia a dia. Vocês vão inventar um ou dois significados para essa palavra. Um significado que esteja mais próximo, outro significado absurdo, que não tem nada a ver. e vão escrever aí do lado o significado real para poder começar uma brincadeira, certo? E para você entender melhor o jogo, eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Vocês vão ter que ter mais gente aí para poder brincar, né? Duas ou três pessoas aí. E através desse vídeo, vocês vão entender como é que funciona. Tá bem? Vamos lá? Vem aí! A turnê nacional do UTC! Do Tia Tru! Entre em utcnoteatro.com.br e garanta logo o seu ingresso! Está começando um outro vídeo que não é o Ultimate Trocadilho Champion! Achou que ia ter UTC? Achou que ia ter meme de choque de cultura? Também não. Pessoal, estamos aqui com o dicionário. Bem, bingando. Para a fase não. Parece que eu vou, né? Parece que eu vou. Vamos ter o jogo do dicionário aqui. Mas como é que é esse jogo, Marcos? Ah, mas é o seguinte, pessoal. Na cada rodada aqui, vamos escolher uma palavra do dicionário e de preferência uma palavra que as pessoas não saibam, né? No caso do Fred, pode ser uma frase... É. Moção, Fred. Moção. É um nó grandão, né? É um noção. É, eu não sabia. É o seguinte, nós temos que descobrir qual é a definição. Então, vamos supor, vou pegar uma palavra aqui, vou dar um exemplo aqui, a palavra é... é... conesia. Aí vocês vão ter que tentar descobrir o que é conesia. E eu vou colocar num desses cards, porque esse card está sendo patrocinado pelo UTC, nem é porque a gente ainda não imprimiu o card do outro card, né? Aí vocês vão escrever, cada um vai ter um card e vocês vão escrever o que quer dizer conesia pra vocês. E eu vou misturar o card com a definição correta. Vocês depois vão ter que tentar adivinhar qual é a definição correta. Ok. Quem acertar, ganha um ponto. Se a pessoa errar, a pessoa que tem a alta definição, então vamos supor, você falou, conesia, o que é, estuda? É conesia, é o ato ou efeito de produzir cones quando você está com azia. Isso, exatamente. A pessoa vai escrever isso, se o Fred, que é bem plausível do Fred achar que é isso aí, ele falar, a conesia é essa, você ganha um ponto. Entendeu? Só que é o seguinte, eu, você, é o cara da primeira rodada, que eu vou estar mestrando aqui, pra vocês entenderem, e depois vamos fazer esse shift aqui, cada um vai apelar, esse shift, ó. Mas se esse fosse o programa da Globo, você não falaria shift, você falaria essa dança das cadeiras. Ah! Porque é uma linguagem mais popular. Aí já é outra brincadeira. Olha aí! Opa, ele não trocou de quadro ainda. Não vou não começar. Vou escolher uma palavra aqui agora. Aí a gente vai abrir uma página qualquer, e eu vou escolher uma palavra dessa aqui. A palavra é blefarite. E obviamente eu também vou escrever. Tem outra ganeta? Tá ruim. Tá meio ruim. Mas não, mas dá pra, dá pra preparar. É por isso que eu tava demorando também. Isso aqui é uma lapiseira. Ah, tá certo. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira definição é inflamação nas glândulas brefárias. A segunda definição é inflamação das pálpebras. Inflamação nos blefos. Uma parte das pálpebras. Caralho, só deu inflamação. Quadro de inflamação dos blefos. E estruturas localizadas dos névros. Já auxiliam na purificação da urina. E só pra contrariar, blefarite vem do latim. Blefaritum. É uma pessoa que blefa em demasia. É o ato de blefar constantemente. E aí, pessoal? Quais são os votos de vocês? Já votaram? Já. Já? De um a cinco, vamos lá. Começando. Estudas. Dois. Dois. Henrique? Dois. Dois. Três. Três. Luciana? Acho que ela que escreveu dois. Então, chuta, vai lá agora. Ai, eu vou cantar, eu vou achar todo mundo. No dois? E o Fred foi no três? Três. Então, acertou. Número dois, inflamação das pálpebras. Então, o Estudate ganhou dois pontos. Dois pontos, verdade. Porque votaram na dele. E Henrique tem um ponto. Luciana tem um ponto. E Fred tem nenhum ponto, como era de se esperar. Próxima rodada, aquele shift. Vamos lá. Então, o que é um contra-kadache? Kadache? É, contra-kadache. Vamos lá, então. Primeira definição. É um animal que sofre de Alzheimer. Segunda definição. É o arqui-inimigo do kadache. É a peça que cobre o kadache do navio. Hum. Assim como o contra-cheque, o contra-kadache surgiu para agilizar o pagamento de honorários de profissionais liberais. Caraca. Artefato medieval usado para polir escudos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estudate, você vota em qual? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu voto em cinco. É o do artefato medieval. Ok. São do contra, eu vou no três. Qual? Do navio. Eu estava na dúvida com essa também. Fred, o medieval. Cinco. Tá. Medieval. Quem escreveu medieval? Ah, maldito. Foi o único que acertou. Contra-kadache é uma peça que cobre o cadastro do navio. O que é o cadastro do navio, eu não tenho a mínima ideia, mas... Não era medieval? Não era. Eu joguei muito bem. A peça que cobre o cadastro do navio. Vamos à próxima palavra. E a palavra é... Cossouro. 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 Vamos lá? Vai. Cossouro. Bola e ferro com orifício no centro, onde se embebe o mastro. Gíria do sul do Brasil. Surra de leve. Castigar. Instrumento usado por vaqueiros para agilizar a ordenha do leite das vacas. Derivado do... Cossouro. Cossouro. Auxilia as mulheres do século XIX a encontrarem uma forma física única sem academia. Academia do século XIX. É uma haste flexível utilizada para limpar as órbitas redshows. Obviamente, super de tudo isso. Vai aceitar! Por problemas relacionados às Manning Ragsis... ... ... Precisa ser robotizada, ser cotonde. Boto na 1. Na 1. Martelo, é do martelo, embebido, não sei aonde. É essa aí. É a 1? Então a resposta certa é a bola e ferro com orifício no centro onde se embebe o mastro. É a 1. Agora, quem escreveu essa métrica é o outro. E na palavra enciclopédia, vocês já ouviram falar quem é que geralmente escreve uma enciclopédia? Qual o público-alvo de uma enciclopédia? Onde uma enciclopédia circula? Qual a finalidade de uma enciclopédia? Você já ouviu falar no termo verbete de enciclopédia? A gente já falou na outra aula, né? É um gênero textual que é de natureza positiva, também é de divulgação científica. São organizados em verbetes e tem como objetivo apresentar e definir informações sobre determinado assunto de forma objetiva e infessoal. E nas enciclopédias de diferentes dicionários pode haver ilustrações, subdivisões relacionadas ao conteúdo, né? Com as temáticas aí. Atualmente, a que é mais utilizada das enciclopédias virtuais é a Wikipedia. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado porque na Wikipedia é um tipo de enciclopédia, né? Que é colaborativa. Ou seja, qualquer pessoa pode editar, pode fornecer o conteúdo, pode modificar um verbete, tornando o texto mais dinâmico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí a utilizar uma Wikipedia, certo? Que é um tipo de enciclopédia digital. A leitura de um verbete, enciclopédio, impresso e virtual também muda, uma vez que virtualmente ela não é linear. E os hipertextos aí permitem que o leitor opte por diferentes caminhos, textos, aprofundando sobre o tema. Inclusive, a gente vai ver os hiperlinks, né? Que vai fazer com que a gente tenha acesso aí a mais informações sobre aquele tema. Aqui nós temos um verbete, enciclopédio, impresso. E aqui a gente tem o digital, que é a Wikipedia, né? Que é a mais utilizada. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue seu percurso pedagógico, realiza sua atividade com muito cuidado, com muito capricho. E a gente se encontra daqui a pouquinho no nosso segundo momento. Beijo no coração de cada um de vocês. E até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.